Deus é Fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é Fiel, Deus é Fiel Sim, Deus é Fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é Fiel, Deus é Fiel Declare isso com a tua vida Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Hoje é só dEle, somente dEle o meu coração Ele é o Deus de promessas Põe a mão no seu peito e diga Sim, Deus é Fiel Para cumprir toda palavra dita a mim Deus é Fiel, Deus é Fiel Sim, Deus é Fiel Para cumprir toda promessa feita a mim Deus é Fiel, Deus é Fiel Eu morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Cante seu irmão Cante seu irmão isso agora Tu não morrerás Tu não morrerás Enquanto o Senhor não cumprir em ti Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti Então viverás Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Oh! Agradece-se Deus Aleluia! Aleluia! Exaltem-se novos! Aleluia! Grande é o Senhor! Grande é o Senhor!